Fala galera, tudo bem? Prazer, eu sou o Bruno de Paula e eu resolvi gravar um vídeo para desabafar sobre um assunto que está rolando na internet que eu vi recentemente. Alguém se lembra, alguém sabe, mas eu acho que todo mundo sabe, a celebridade, né? Não contente em fazer, entrar naquele programinha lá, tipo aquele da Globo, sabe? Mas é aquela casa dos artistas na SBT, não contente em posar nas revistas pornográficas. Pra quê? Pra cair atenção, ela quer atenção, ela quer atenção. A nossa amiga Nana Gouveia, minha amiga, minha querida, o que é isso? Agora ela é o assunto do momento na internet e dessa vez ela resolveu fazer a maior de todas pra chamar atenção pra si mesma. Ela fez um ensaio fotográfico no furacão Sandy em Nova York, no meio dos escombros. Sim, ela fez no meio dos escombros. Ela teve a moral de pegar um fotógrafo e sair andando pelo meio da desgraça de todo mundo, onde todo mundo quase perdeu tudo o que construiu, tudo o que tinha na vida, só pra fazer fotos, pra se promover. Pois é, essas fotos estão rolando em todos os sites da internet. Depois de toda essa cagada que ela fez, né? Tirando essas fotinhos pra quê? Pra atrair atenção novamente. Não bastava ela ficar pagando o peitinho na internet lá, né? Toda vez indo pra praia, olhando o peitinho, ela resolveu mandar uma dessa agora. A menina sofreu todo o tipo de bullying que podia existir na internet, tá? Tô falando bullying porque bullying agora é moda, tá, gente? A galera ficou meio, um pouquinho revoltada com a atitude da nossa querida Nana Golvelha e resolveu o quê? Ameaçar. Então ela recebeu diversas ameaças, né? Tanto pelo Facebook como pelo Twitter, inclusive da galera do Anonymous. E além de tudo isso, ela ficou com o seu perfil do Facebook bloqueado por mais ou menos uma semana aí, se não me engano. Depois de tudo isso que ela fez, ela resolveu fazer uma maior ainda, que era o quê? Ela fez sim, minha gente, ela fala inglês. Ela fez um vídeo em inglês pra quê? Pra se desculpar de todas essas cagadas que ela fez com o povo americano. Olha como ela é boazinha. Ela é boazinha, você viu que ela é boazinha? Ela fez um vídeo. Pois é. Depois de tudo isso, ela fez um vídeo pra se desculpar e com certeza, mais uma vez, ela foi motivo de chacota, foi motivo de zoeira. Como diz um amigo meu, foi o maior bafafá. Bom, galera, essa foi minha indignação. Essa foi pra você, o meu desabafo pra vocês, pra você, pra você e todos vocês. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Se vocês estiverem interessados em mais assuntos como esse, humor, entretenimento, palhaçada, piada e essas cagadas que acontecem na internet, melhor dizendo, essas bostas, acessem o nosso blog Pão com Bosta, clicando aqui, 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 clicando aqui. Vocês cliquem no Pão com Bosta, vocês vão ver mais vídeos como esse. Nós vamos começar a fazer promoções, a gente vai fazer alguns sorteios. A gente vai começar a divulgar também agora o nosso querido amigo e dono do blog, que tá aqui atrás na produção, vai começar a sortear as camisetas que ele mandou fazer, as novas camisetas. Inclusive, eu quero a minha, viu? Não esquece, tá? Eu tava EP. É isso aí, se inscrevam no nosso canal, quem gostou, curte aí. Quem não me conhece, eu sou o Bruno de Paula, pode me seguir também no Twitter, que tá aqui embaixo, arroba brunodipas, tá? Quem tiver ideia, pergunta, comentário, pode mandar aí pra gente. E a gente vai tá fazendo esse vídeo aí, direto. Acho que, de quanto em quanto tempo? Quinze, quinze dias? Mais ou menos isso, de quinze, quinze dias. Se você parar de começar a bombar, a gente quase toda semana. Beleza? Eu sou o Bruno de Paula, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por tudo. E quem gostou, gostou. Quem não gostou, curte aí, mesmo assim. Valeu, obrigado. Beijos e abraços. Fui. Pessoal, traz uma água aqui, eu tô com sede, tudo que eu falei dessa peitinha aí. E eu tô aqui pra fazer um desabafo pra vocês, tá? Se o meu amigo virar a folha pra mim, eu vou conseguir me situar e seguir em frente. Pois é. Agora, o... Você não tem nada? Fala! Não pode dizer, gente. Ai, caralho, mano. Tô, muito chocado. É uma coisa que tá realmente me incomodando muito. O que que é? O que que é, gente? O que que é? Não vai abrir o meu tio. Ele é da puta e tirou a minha atenção total, velho. De novo. Por que que ele tá mexendo? Por quê? Porque ele tá um... Um desmelho. Você virou pra ele de lado, velho. Não, 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 não. Você virou, velho.